Olá, olá, olá. Muito bom dia, gente. É muito bom sempre poder voltar e trazer uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo para a tua vida. É muito bom voltar e poder te ver, saber que você está aí, vendo e ouvindo aquilo que Deus tem me mandado trazer a você. Seja bem-vindo. — Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda em tom um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinuão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio, contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu Abaraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Gileade ficou da lém do Jordão. Idã, por que se deteve junto a seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baias. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã e Itanaque junto às águas de Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera. Desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Kizom os arrastou. Kizom, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Entre, então, as unhas dos cavalos socavam pelo galopar. O galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai, ameroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor. Em socorro do Senhor e seus heróis. Juízes 5, de 12 a 23. Você está em pequeno número, não é? É. Você e os teus é um número muito pequeno para encarar esses inimigos que formam uma grande frente de batalha. Não é isso? Eu sei que é. Eu sei que é isso que você sente. Eu sei que é isso que você vê. Você vê que você está praticamente sozinho. Você é pequeno demais. E muito poucos são os que estão contigo. Sim, eu sei disso. Mas Deus tem dado a ti o domínio, inclusive sobre os grandes homens. Deus tem te capacitado para que te livre do poder do opressor sobre você e também que livre a tua casa do poder desse mesmo opressor. Creia. Olhe em volta. Com certeza você identificará aquele remanescente que vai estar contigo nessa batalha. Você pensa que está sozinho? Não, não te engana. Deus tem um remanescente e vai trazer junto para que entre na batalha com você. Para que você não fique sozinho. Não menospreze por se tratar de uma única pessoa. ou melhor, não se menospreze porque você é apenas uma única pessoa. Não titubeie por achar que esse remanescente parece até frágil demais, mais frágil ainda do que você. Você verá o que é que Deus pode fazer quando ele resolve levantar uma única pessoa. Até mesmo os soberbos e poderosos tremerão. E aquele que te parece frágil dominará a muitos. Muitos que antes te pareciam muito valentes. E você verá um a um cair à tua direita à tua esquerda. Mas você andará firme porque você não será abalado. De maneira maravilhosa o Senhor atenta, fica de olho para a tua humildade. Para a humildade daquele a quem ele levanta para governar. Por isso eu vejo que isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Conforme diz Salmo 118 23 Claro tudo aquilo que é maravilhoso aos nossos olhos só pode proceder do Senhor do Deus de Abraão de Isaac e de Israel. Não estranhe não esmoreça lembre-se de ficar do lado certo. Lembre-se o muro tem três lados o lado do mal o lado do bom bem e a parte de cima. A parte de cima lembre como pertence ao muro já é do inimigo o lado do mal também é do inimigo então só esteja você do lado certo esteja com Deus o mais ele o fará porque o que ele não admite é a neutralidade e dessa forma quem não está a favor de Deus com toda certeza estará contra Deus. Assim aproveita este momento e comece a edificar a tua casa começando por teu coração comece a andar nos caminhos e no temor do Senhor e verá o quanto ele vai te abençoar em nome de Jesus Cristo o anjo do Senhor que diz pois ele diz a Moisés terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me de quem me aprover ter compaixão conforme está escrito em Romanos 9,15 portanto se você busca a paz vá à guerra levanta não temas não fique com medo por causa da cara feia do teu inimigo ou da quantidade de pessoas que estão em contato com o teu inimigo querendo te atemorizar não tenha medo não tenha medo um com Deus já é um batalhão você portanto ainda que sozinho já é um batalhão mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita mas tu não serás atingido que Deus te abençoe que Deus te proteja que Deus te guarde que Deus te liberte que Deus te restaure no nome santo de Jesus beijos bye fui